Meus pimpolhos, hoje temos muitos motivos para aplaudir a Ubisoft de pé e você também sai ganhando com essa solidariedade absurda a um patrimônio cultural histórico. No Dublando News Ultra Pocket de hoje você vai ver qual é o tamanho dessa solidariedade da Ubisoft, já que ela está auxiliando pra Cacilda na reconstrução da Catedral de Notre Dame. E tem joguinho grátis pro senhor também, então saiba como fazer tudo isso agora a seguir comigo porque eu sou o Bob, o apresentador e você está assistindo o Dublando News, vamos nessa, arrebenta esse like. Beleza, vamos nessa, muitos de vocês a essa altura do campeonato já sabem da tragédia da Catedral de Notre Dame que pegou fogo e desabou algumas estruturas ali e muito se perdeu infelizmente. Aperta F pela Catedral que também está valendo. Os danos a toda uma cultura, a toda uma história foram incalculáveis, é muito prejuízo e as pessoas já estão se movimentando para que tudo isso seja restaurado da melhor forma possível. Estima-se no momento que a reconstrução dessa Catedral possa levar de 10 a 15 anos para ser concluída, sim, é muito trabalho cara, pois é. E para a restauração ter o maior nível de fidelidade possível, eles vão contar com a ajuda de todo mundo e quando eu digo todo mundo é todo mundo mesmo e a Ubisoft também está entrando no jogo. Simplesmente porque o modelo da Catedral de Notre Dame utilizado em Assassin's Creed Unity servirá também de referência para a reconstrução, para a restauração da Catedral verdadeira agora. A Catedral de Notre Dame encontrada em Assassin's Creed Unity possui um nível altíssimo de detalhes e só ela sozinha no jogo levou mais de um ano para ser modelada. Não lembro se é um ou dois anos, mas levou muito tempo. A artista Caroline Miosi passou quase dois anos somente estudando a Catedral de Notre Dame tijolo a tijolo para que só então ela pudesse ser construída para o jogo. Olha só que loucura. O estudo dela da arquitetura da Catedral também contou com consultoria com auxílio de grandes historiadores que a auxiliaram e dessa forma ela pôde saber exatamente onde é que estava cada quadro também, cada pedaço da Catedral. Ou seja, é muita fidelidade e verossimilhança. E aqui também vale lembrar que a Catedral de Assassin's Creed Unity é concebida com base na época da Revolução Francesa, ou seja, é uma imaginação da Catedral como ela esteve naquela época. Vendo assim então a explicação da Ubisoft de que esse modelo da Catedral é mais um conceito artístico e pode não ser 100% preciso, já que muitos detalhes foram embelezados para a obra no todo. E o jogo se passa milhares de anos no passado, então para isso só um modelo 3D da Catedral não será o suficiente e as pessoas contarão também com a ajuda do escaneamento completo também feito por um historiador. As informações da Catedral de Assassin's Creed Unity serão linkadas, serão casadas com as informações do scan fidelíssimo em 3D feito por um historiador no ano passado para juntar as informações e melhor reconstruir a obra. Então todo mundo já está assim hoje, nesse exato momento já estão mexendo os pauzinhos para começar as reconstruções da Catedral o mais rápido possível e esse mais rápido possível pode levar até 15 anos, tamanho foi o dano. E esse gesto de ceder o modelo 3D da Ubisoft não foi o único ato de solidariedade dela, ela realmente está comprometida com a causa, então a própria Ubisoft se dispôs a doar 500 mil euros para a reconstrução da Catedral sozinha. Eu acredito que o desenvolvimento de Assassin's Creed Unity fez eles entrarem tão em contato com Paris, com a própria Catedral de Notre Dame, isso gera uma empatia tão forte, são tantos anos para se desenvolver um jogo que você respira essa cultura, então é como se algo seu tivesse sido tomado de você também, então a Ubisoft está abraçando a causa e encorajando inclusive pessoas que puderem também fazerem doações para a reconstrução da Catedral. E não para por aí, ela acredita que essa tragédia não pode impedir as pessoas de visitarem a Catedral e de vivenciarem pelo menos um pouquinho dela, nem que seja virtualmente esse turismo, e por isso a Ubisoft está disponibilizando nesse momento o Assassin's Creed Unity de graça e quem pegar fica com o jogo para sempre. Em nota oficial a respeito disso, a Ubisoft disse o seguinte, abre aspas, Videogames nos permitem explorar lugares de maneiras que nunca imaginaríamos, esperamos que com este pequeno gesto possamos dar a todos uma oportunidade de apreciar a nossa visão virtual dessa arquitetura monumental. Então sim, quem nunca chegou nem a visitar a Catedral de Notre Dame vai poder fazer todo esse turismo virtual por conta da própria Ubisoft. Pegue seu Assassin's Creed Unity de graça agora mesmo da seguinte forma, do dia 17 de abril às 11 da manhã, que é hoje, até o dia 25 de abril às 4 da manhã, você poderá baixar Assassin's Creed Unity no PC gratuitamente com acesso ilimitado em sua biblioteca de jogos Uplay. Então todo mundo que baixar o jogo até dia 25 de abril vai ter ele para sempre depois, ok? Só que infelizmente é só a versão para PC, não sei quem aí tem console, mas para todo mundo que joga no PC, acho legal pegar, acho super válido. Até para você que não joga no PC, pega também, porque vai que um dia você dá aquele upgrade bacana que vai fazer o jogo rodar. Pelo amor de Deus, esqueça, esqueça a fama que Assassin's Creed Unity teve no seu lançamento, porque hoje em dia ele é outro jogo, completamente consertado, completamente funcional, completamente liso e completamente lindo esse jogo. Tem um dos melhores gráficos da geração até hoje, pode jogar, pode confiar, o jogo é divertido, a história é incrível. Infelizmente no seu lançamento ele foi manchado por causa dos bugs, mas hoje em dia está tudo corrigido e eu tenho certeza de que você vai se divertir pra caramba, além de visitar em primeira mão a Catedral, um dos modelos mais fidelíssimos dela, já construídos até hoje. Então não perde tempo tendo um PC que rode ou não, garanta já o seu Assassin's Creed Unity para jogar agora ou depois que você fizer o upgrade, enfim, o link está aí na descrição, ok? Não perde esse tempo, vai lá e mostra também sua ação de solidariedade aí, os seus votos e os seus Fs pela Catedral de Notre Dame, beleza? Não sei se vocês sabiam de todas essas informações ou pelo menos de alguma delas, mas se eu trouxe alguma coisa de novo pra você aqui hoje, comenta aí se você sabia se o jogo estava de graça, se você sabia a respeito dos modelos, comenta aí que eu quero saber, beleza? Então agora você arrebenta esse like, restaura esse like, se inscreve se ainda não é inscrito e seja membro para receber benefícios exclusivos aqui no canal como acesso antecipado aos vídeos e muito mais. Espero que vocês tenham gostado, tenho certeza de que vocês vão gostar do jogo e agora eu vou ficando por aqui, clique em alguma coisa que está aparecendo aí na tela agora pra você continuar vendo mais conteúdo bacana enquanto baixa o Assassin's Creed Unity no seu PC. Muito obrigado por tudo, aqui foi Bob, o apresentador com o Dublando News, meio de última hora, de novo, tchau! E se ficou literalmente até o final desse vídeo, digita aí agora a hashtag UBRESPECT!